Pelo menos uma pessoa morreu devido às chuvas intensas que atingiram os Emirados Árabes Unidos e que causaram inundações repentinas no Dubai na terça-feira. O homem de 70 anos, que faleceu, estava a deslocar-se num veículo quando foi arrastado pelo vento e pela chuva. A imprensa local considerou as chuvas de terça-feira um acontecimento meteorológico histórico, tendo estas sido as maiores dos últimos 75 anos. Já no país vizinho, Oman, pelo menos 18 pessoas morreram na sequência das chuvas fortes dos últimos dias. Entre as vítimas estão 10 crianças em idade escolar que seguiam num autocarro que foi arrastado pelas cheias.